O que é o ponto 1 com a nossa papia de doutoridade do gestor e seta que o botão tem o bom mês na princípio de bom com a nação. Para mim, quero dizer, quero 37 pontos de lenda sobre esta é uma matéria muito complicada, mirando a situação do reino. Para mim, o turco, nós temos um reino holandês, Aruba, Corsão, São Martins e Holanda. De dois, nós todos temos o mês na regla internacional, tratado internacional. De dois, está tudo. De três, nós temos o estado de regla, não tem o contrato verde. E o botão tem o princípio de bom com a nação. Tem um ponto que eu quero usar, e nós não vamos ter caído em dia, onde a nossa papia é a situação de Corsão e a situação de São Martins. Verdade, com a base do artigo 38 do estatuto, não afirma que a Holanda, a Holanda para a grandeza, é a donna que vai para o truzeiro. Isso é algo que não vai afirmar, porque não é. O que se trata de Aruba, é algo completamente diferente. Então, tanto Corsão, São Martins, Aruba e a Holanda, que tem o número mais no estatuto. Minha colega, Eddie Briesen, líder de Fracção, atrece artigo de lente e artigo 43. O artigo 43 aqui, está conto para o nosso turno. E o artigo 43. O artigo 43, está conto para o papel de direcção, o papel de direcção, o papel de direcção, o papel de direcção, o papel de direcção e a segurança das criações, o papel da firma protocol. Não afirma protocolo, dois protocolos. Uno, dia 27 de outubro de 2021. E não afirma um protocolo, 28 de março de 2013. E o Riba Jeta, para mim, bom claro, é um outro protocolo, dia e protocolo de 27 de outubro de 2021. Então, é a base, é o fundamento da queda sempre, 27 de outubro de 2021. Então, agora, eu vou sair, vai, o que eu estou fazendo? E, depois, eu vou dizer, para todos nós, o que eu estou fazendo? Do que eu estou fazendo? E, por mim, eu estou fazendo o que eu estou fazendo na firma, de 28 de março de 2021. E, depois, eu vou dizer o artigo mais importante, se eu vou fazer o ponto onde eu vou referir, em protocolo, esse artigo 4 de B, de protocolo de 27 de outubro de 2021. Ok? Então, eu vou dizer, então, agora eu vou fazer um besluto, o artigo mais importante, que eu vou dizer, que, em relação, a possibilidade de inscrição para uma abenaração de uma obrigação de lenda de a 1º de 2021, com 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 a 1º de 2021, e a capacidade de emprego de renda. Na verdade, está no direito a esses critérios. Está no direito, não escreveu. Está no artigo importante. Mas o artigo aqui está bem. O artigo aqui está bem na base dos z comentários. Então, o que se bem, está bem... Então, o mais importante, o mais importante, está bem... O que é que o artigo está bem? O que é que o artigo está bem? se devem ser ou e dizia para quais as representações para a financiamento do O Arubanço e a que a a que a a a a que a que a que a a a a a E se está assim, não devem saber se não acabar, está bem forward. Então, não bem, com outras excusas, é para nós que devemos. Então, não devem ser como se fosse que não existisse, é para nós. Então, você sempre quer dizer, promete que você goste. E agora, agora, a Holanda, o que você tem esse mês, é hora, é mesmo que você põe regla, a Holanda, sua credibilidade também tem em Wega, internacionalmente, você também sube em capital marco internacional. O que é essa situação? Se eu digo que vai em 2021, ao longo do nosso 2013, quase dois anos passam, no momento que você afirma, é a situação de Aruba, com o governo que a manejou. Debe nacional crescente grande, não sei se deve grande, o déficit crescente virando grande, a economia está estancada, desempleo, problemas na social, criminalidade, etc., poder de compra, malismo, sete situações. Então, não está em 20, então, é isso. E sei, não é momento aqui, em Botaparana, em abril de 2013. A Holanda tem que decidir, pessoal, tem sete situações. Agora, a Holanda tem problema, pessoal, para a atuação, a decisão de um governo aqui, nunca, por paz, a critério. Passar de conta, por sobra. E já, em 2021, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E, em 2012, é irrealista. não tem problema, não tem problema, não tem problema. alguns específicos, só Buckuho, é irrealista. 1. Não está faltando o belovedo. traje bocrotem, com um econômico de 8.2%, então o Banco Central não pode, então vai com ele até o vice-presidente de uma fracção, o Walter Vitor Esquinha, vota contra. Ok? Agora, o que acontece depois? Falera tal serra. E o Rirama não é lenta, que não tem uma pior situação aqui. Agora, o que está acontecendo, de um spot mais malo está, que não vai pedir para a Holanda, ajudando a subir o mercado internacional, sendo que, para a regla, para estar reglando, quando não está visto que não está reglando a Constituição, não está tendo na mesma conta com ele, para sobre a Cunha Mestela DIN-EN, e trata, o presupuesto de 2013, e acaba no setembro de 2012. O Combo também pide placa FIA, e passa durante o screening, com o presupuesto mês de 2013, para o bom, não está na April, não é o ano passado. Então, se, já acaba, está o ano questionado. Então, se, está ponendo, acaba, de uma posição, com o que está irresponsável, com o que está andando, beijando. Agora, a decisão, também queda na Holanda, sim. A Holanda, afirma o protocolo, para a Holanda, pode ser bom, claro. É pode ser não, é pode ser sim. Mas ela avisa sim. Se avisa sim, está bem conforme a Holanda, também, é tudo certo, está bem. Então, eu vou mostrar, você está me indicando. com, mas sobre, essa aqui, está o acordo, confirmar, do ordem, ex-ministro de finanças, que eu tenho na Holanda, do Jager, me tem documento na final, do Jager, apisa, Mike Eymann, primeiro-ministro, líder da AFP, bom, tem, uma conversação, ele disse, que, se nós, me ajudamos, um viajo a mais, para vir a placa, eu tenho que vai, onde você vai, Mike Eymann, disse, mas eu não posso, vai, um CVT, sobre esse, suicídio político, então, não está buscando, não está me avisando, que, não, essa, ele está seguindo, o que está me avisando, sua palavra, Eymann, a seguir, comentar, o que se sempre, a vista, o modelo de CVT, de corso, não está aceitável, para Aruba, então, está buscando, um outro modelo, Deus, e me avisando, o que é CVT, pessoa, CVT, tem, mas não está buscando, outro modelo, mas não está, você sabe que você está trabalhando, você pode mudar o número, você pode mudar o que é, mas não está fazendo o que você está trabalhando, mas não está fazendo o que você está trabalhando, e não quer admitir, e não quer ver o povo, antes não está bom, o povo tem o direito de passar, o que você está fazendo? também, você pode ID, pôs você ou se para as membranas de prensa, a sair, está o secretário de mim, o que é que está fazendo o que está fazendo, ou seja, a taba, hebt, aquiSir, o miesz Greek, o senhor, com o março, o花ço, capaceiros, o senhor, ehrman, você não consegue fringas assim, e, econômico, o que deve ser, você pode ir para mim, o seu dinheiro, o seu dinheiro, e está, nós estamos bem com tudo isso, nós não temos garantia para o nosso mar, então nós metamos bem para o Brasil na Holanda, então há, eu estou bem com um FIA, assim aqui, e o mar, e o outro ponto está, dentro do protocolo grande, é fundamental, então, você sabe, então, você sabe, não é o seu B, você sabe, não é o seu A, você sabe, o que eu tenho que ter no momento, então você sabe, eu tenho que ter no momento, é um bevêlingão do ODC, onde você está no estado do Brasil, o que eu não quero dizer, como você está tomando decisões no país, como você está tomando finanças, você está tendo em conta que está se reglando, você está tendo em conta com o princípio de boa cooperação, e nós todos sabemos que não está assim, e nós temos provas, e nós temos provas, e nós temos provas, e nós temos provas que não afirmam, a Holanda diz que não, não tem problema muito grande, só não tem placa, se a Holanda diz que sim, está bem tudo certo, então, a Holanda está com um rol grande, então, está com a sua credibilidade, então, é hora aí, a Holanda está apontando a sua mesa, eu pergunto aqui, setembro dia 27, nós temos eleição, nós estamos no April, faltam seis lunas, nós todos agora vamos para eleição, tem um momento, eu estou em um bem de estado para fazer eleição, então, se a Holanda está louco de saco, não está aqui da RACI, ou DICOM, você vai tomar uma decisão, se não é grande, firma um protocolo, se não roube consequências para o país aqui, onde você vai mexer com a sua autonomia, e você vai rinquecer de um problema grande, então, falta seis lunas, e você vai entregar a lista, vai até setembro, não está contando mais, eu sei que é uma pergunta grande que eu vou falar assim, então, é hora aí, tem uma conclusão, tem, sobre não tem placa, não tem uma situação, não tem outra escolha, então, é hora aí, a nosso ponto está, com a Holanda, você tem uma decisão, já acaba a base de um fato, você tem um NO? se a Chile tem que se mexer com um problema, então, é também a complexidade também, pois, sobre, internacionalmente, tem regla, então, é hora, na Holanda, com a Holanda vai argumentar, com um país, assim não vai fazer, diz o meu colega, Xiomara Luiz Maduro, que me explica, é um experto veterinário financeiro, com grande, e deve estar, e com o déficitado, e com o NG, que bem, então, é uma prova palpável, então, como também tem uma decisão agora, que bem, não tem que se sentir com um problema aqui, grande, então, por último, quero vir, de parte do Colegio de Advís, que eu vou mencionar, também, algo que, se a mim, nunca, não tem mais na regla de begrote, no presuposto, pois, se tem algo, não tem em, e begrote de 2013, eu vou também, trazer a regla, para toda a gente, ter na mesa, porque, eu vou mostrar, um, o que eu vou falar, acabou, é outro problema, que eu também, bem, tá, é dois, terceira parte, onde o companheiro, e o fraco, e o líder, é de brisa, bem com ele, nós, também, agora, o que também, passa, para, esses quatro votos, não, quando eu não me enraia, então, eu quero, que eu jamais, e nunca, me enraio, para tomar uma decisão, que eu não me enraia, de uma posição, que eu não me enraia, de um país aqui, então, eu não me enraia, nem sei, então, se eu concluir, para terminar, para dar uma clapa, sobre, para, eu, porque eu não me enraia, porque eu não me enraia, eu não me enraia, se, você, eu, se, se, eu, ah, Agora é que você está bem. Então, nós estamos seguindo ver como nós estamos trabalhando. Trata-se agora nós dentro da Copiânia, no setembro.